Está começando agora o programa Encontro com Cristo, que é mantido por todos aqueles que são agradecidos pela sua mensagem. E você pode também nos ajudar. Use o QR Code que está aparecendo ou a chave Pix. Com a sua colaboração com o quanto você pode, você está dizendo obrigado ao programa Encontro com Cristo. E aí, povo de Deus, o Padre Alberto está convidando vocês para a festança. Aqui no Arraiá de São Pedro, a quinta piscirica da Serra, no Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia. A festança começa na sexta-feira, dia 28 de junho. Vai ter show, quadria e no domingo Missa Sertaneja às 9 horas. Despoi tem feijoada e interprocissão com carro de boi. Vem participar você também, uai! Ser cristão não é somente imaginar que tudo vai dar certo. Ser cristão é saber que a bênção de Deus está na nossa vida, mas também enfrentaremos problemas. Este é o testemunho do apóstolo São Paulo, o homem que soube realmente ser resiliente. Isto é, soube enfrentar os seus problemas. Você tudo pode em Jesus Cristo. Santa Faustina diz no Diário da Misericórdia, Reconheço que Deus nunca permitirá mais do que possamos suportar. Rezemos a oração de Jesus misericordioso. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e sangue, alma e divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Amém. O apóstolo São Paulo é um exemplo extraordinário de resiliência e fé, inabalável diante das dificuldades do nosso dia a dia. Sim, como cristãos nós temos que aprender a dar o testemunho para o mundo que nós somos diferentes. No mundo, as pessoas se alegram quando tudo está indo bem. Mas quando, quando vêm as dificuldades no mundo, o que fazem as pessoas? Param, desistem, murmuram, ficam amargas. Porém, nós aprendemos com a palavra que nós podemos reagir. Ao longo da vida, Paulo enfrentou inúmeras dificuldades, incluindo perseguições, prisões, enfermidade, oposição feroz. Ele foi condenado à morte, onde cortaram a sua cabeça. No entanto, em sua carta aos filipenses, ele compartilha uma verdade que é um lembrete poderoso para todos nós, em filipenses, no capítulo 4, versículo 13. Tudo posso, naquele que me conforta, naquele que me fortalece. Esta declaração de São Paulo não é uma expressão de autoconfiança ou poder pessoal, mas sim um reconhecimento profundo de sua dependência de Jesus Cristo. Este é o segredo. Você encontrou a Jesus Cristo? Você realmente o entronizou em seu coração? Somente quando nós temos esta certeza que nós nos tornamos capazes de proclamar aquilo que Paulo afirmou agora. Repare, nós temos que entender, Paulo entendeu que sua capacidade de suportar as provações e superar os desafios não vinha da sua própria força, mas da força de Cristo, da força daquele que venceu a morte e ressuscitou e está vivo. Paulo experimentou esta verdade logo no início do seu ministério. Ele foi incompreendido. Ele foi incompreendido. Ele foi perseguido. Ele enfrentou tempestades. Foi apedrejado, espancado, preso. Ele teria todos os motivos para desistir. Mas em todas estas situações, ele encontrou força e consolo na presença de Cristo. Mesmo em seus momentos de fraqueza, ele reconheceu que a graça de Deus era suficiente para sustentá-lo. Você crê nisso? Se você crê, nós temos que entender quando nos deparamos com os desafios que parecem insuperáveis, nós encontramos esperança e conforto na promessa de que Cristo está conosco e nos fortalecerá. Não importa quão difícil seja a situação do momento, lembre-se, você não está sozinho, sozinha. Abre o seu coração agora e receba a certeza que Jesus está com você. No mundo, o amor é assim. O amor de Jesus por você é assim. E um dos sinais deste amor estupendo é o programa Encontro com Cristo, que tem alcançado bênçãos para a sua vida. Não é verdade? Por isso, nesta última semana, eu não me envergonho de estender a minha mão e pedir. Ajude-me a manter no ar o programa Encontro com Cristo. Última semana, a sua doação com o quanto você puder é necessária, é importante. E é muito simples e muito fácil. Você pode usar o QR Code ou a chave Pix. E fazendo isso, você estará se unindo de um modo muito forte ao amor de Jesus para levar bênçãos para todos. Lembre-se, use o QR Code ou a chave Pix e você estará com o programa Encontro com Cristo abençoando. A bênção da água com o Padre Alberto Gambarini Hoje nós vamos pedir que o Deus Todo-Poderoso possa abençoar a sua casa enviando os anjos de luz para afastar todo o mal que talvez tem atormentado o seu lar. E para isso, nós vamos entrar na capela de Nossa Senhora dos Prazeres para rezar as três Avemarias. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres pecadores e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. e vamos pedir que esta água que vai ser agora abençoada aqui e onde você está se torne realmente na fonte da benção de Deus para a sua casa. Deus maravilhoso e Deus bendito, abençoe e santifica esta água para que possa afastar de todos os lares toda a influência do demônio, as doenças, o desemprego, as brigas e os vícios, trazendo, Senhor, a Tua benção e também os Teus milagres. Amém. Tome um pouco desta água que o Senhor abençoou. E agora eu quero te abençoar com a intercessão de Nossa Senhora dos Prazeres. Que o Deus Todo-Poderoso com a intercessão de Nossa Senhora dos Prazeres derrame sobre você a benção da proteção para a sua casa, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe e os anjos te protejam. e salve Maria! Para nós católicos, o mês de junho é todo especial porque é dedicado ao sagrado coração de Jesus que arte de amor por nós. A Eucaristia, fonte de vida do cristão. Livro O Milagre da Eucaristia para você mais mês do coração de Jesus e grátis 5 orações do sagrado coração de Jesus. Adquira esta promoção com 30% de desconto somente este mês. Ligue de segunda a sexta-feira das 8 às 18 horas para 0 operadora 11 4667 4353 ou entre no site lojaencontrocomcristo.com.br o sagrado coração de Jesus Deus derrame graças especiais sobre você. Faça comigo uma peregrinação a três países da Europa França, Espanha e Portugal passando pelo santuário de Nossa Senhora de Lourdes Santiago de Compostela Nossa Senhora de Sameiro Bom Jesus de Praga e Fátima terminando em Lisboa saída 10 de outubro não perca tempo vagas limitadas ligue para 0 operadora 11 3257 9511 Viaje Comigo Obrigado a você que hoje fez a sua doação com quanto você pode para que o programa Encontro com Cristo continue no ar Lembre-se é muito simples use o QR Code ou a chave Pix e você estará realmente sendo amigo do Evangelho Deus abençoe Aqui é seu lugar Encontro com Cristo